Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Depois do tiroteio, na última quarta em Manacapuru, a polícia realizou hoje uma operação para combater a criminalidade no município. Os detalhes com Marquinhos e Pereira. Pois é, Priscila, a onda de violência deixou os moradores de Manacapuru muito preocupados com tudo o que tem acontecido lá. E hoje a polícia militar divulgou que vai fazer uma operação, a operação Javali 1 começa hoje, vai se estender durante todo o fim de semana, vai ter o apoio da Força Tática, do grupamento especial da ROCAM. Os bairros com maior incidência de violência vão ser visitados, então os policiais vão passar por todos os bairros de Manacapuru, principalmente aqueles com os maiores registros de violência, assaltos e homicídios também. Tudo começou com a morte de um suposto traficante na terça-feira passada. Aí na quarta a família foi ao cemitério enterrar o corpo e na saída do cemitério a família estava em um carro e o carro foi abordado por dois homens em uma motocicleta que já saíram atirando. Uma criança foi atingida, uma criança de dois anos, uma menina. O motorista do carro também foi baleado, ele está internado na UTI aqui do pronto-socorro 28 de agosto em Manaus, em estado grave e uma pessoa, um motoqueiro que passava de motocicleta, acabou baleado também e morreu na hora. O velório dele aconteceu ontem, nessa funerária que você vê aí e o enterro está previsto para hoje. A segurança reforçada a pedido dos moradores, Manacapuru vive dias tensos, áudios começaram a circular também nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, de ameaças, troca de informações entre facções criminosas. Isso levou a polícia a reforçar a segurança por lá. Marquilson Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilson. Olha, nós mostramos há um ano os impactos da seca na área rural de Presidente Figueiredo. Nossa equipe voltou ao local e nada mudou por lá. Pelo alto ainda é possível ver a seca. Há um ano nossa equipe esteve no mesmo local e a situação é cada vez pior. As dificuldades aumentaram, mas aos poucos, os agricultores que moram na comunidade do Rumo Certo vão se adaptando. Seu João leva as manivas de macaxeira nas costas cerca de 500 metros até a canoa. Depois precisa navegar pelo Lago Razo. Antes o tempo de viagem era 45 minutos. Agora, para chegar em sua casa, são cerca de 4 horas. Aqui tem uma passagem que eu vou passar para lá agora e não vou passar mais, que eu vou voltar aqui daqui a 15 dias, não, uns 10 dias eu vou voltar aqui, já não passo mais aí. Já vou ficar lá para cima para vir por ali, por terra, para chegar aqui no nosso barracão. Dificuldade, então? Dificuldade, dobrando cada vez mais, dobrando cada vez mais. Começando a aparecer o estômago, a gente está ficando ruim de chegar aqui. E agora as mãos, as pedras tem no canal aí. Batei, o rabo mostrou que ia para a palestra aí. Acabou que se não tiver outra, fica de boboa. As pequenas embarcações estão inutilizadas. Muitas são destruídas pela ação do tempo. Outras que eram usadas para transportar alunos e navegar levando atendimento de saúde, estão encalhadas no meio do mato por onde antes passava água. Você vê aqui pelo lago que a água não está normal. A água chega até ali na beira daquela casa lá, está até lá uma marca ali. Então não está normal ainda. Com muita luta, nós estamos sobrevivendo, com muita dificuldade, arrastando canoa por esses garapézinhos. E indo, cara. A água subiu um pouco, mas tem parte que a água não chegou. Que nem o palhau 1, palhau 2, lá as pessoas estão praticamente isoladas. O produto tem lá, mas como é que essas pessoas vão escolher esse produto? A não ser que ela vá para o rio Atumã e desça para a Balbina. Aí dá para ela chegar em alguma cidade, mas por aqui não dá para chegar. Quem também se adaptou à seca foi a dona Tomásia, que aproveitou para cultivar mandioca. E com dificuldade consegue trazer parte do que colheu para o barracão da comunidade e fazer farinha. Todo mundo da família ajuda na produção. Porque a gente não pode andar por terra, a gente tem que andar naquele garapézinho mesmo, é por cima do toco também. E quebra camoa e do jeito que a gente tem que ir. Ele nem leva criança. Nós não andamos com criança para lá, para a nossa ilha. Porque a gente não pode andar com criança. Sobe em cima de um toco daquele, é arriscado virar com mandioca, com a produção que a gente traz. Segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão é que as chuvas já comecem na próxima semana. A torcida é que chova logo e que tudo se normalize. Mas enquanto a chuva não chega, esses homens e mulheres, já acostumados com a seca, vão resolvendo sozinhos as dificuldades enfrentadas todos os dias. Tem que esperar. Vai subir um pouco a água agora. E se continuar com essa seca mínima, bem baixa, aí no outro ano pega mais um pouco de água e vai subir, talvez. Mas é dois anos. Depois que chegou aqui, é dois anos ou mais para chegar ao normal. E uma estudante da rede pública ganhou um concurso de redação do Senado Federal. No mês que vem, ela vai representar o Estado em Brasília. Laura Lima, 17 anos. Aluna do terceiro ano do ensino médio. Em casa, fica sempre assim, com um caderno na mão. Mas, como toda adolescente, também gosta de fazer outras coisas. Fora da escola, eu vou à igreja. Eu gosto muito de ler, sair com os amigos e ir no cinema. Não, não. Mas o foco mesmo é nos estudos. Ainda mais agora, que a Laura vai virar senadora da República. Isso mesmo. É que ela venceu um concurso de redação do Senado Federal e vai representar o Amazonas lá em Brasília. A expectativa é muito grande, porque não é todos os dias que a gente tem uma oportunidade dessa. E eu me sinto muito feliz de representar o Estado. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que eu vou dar conta, porque me preparei para isso. Laura vai passar quase uma semana em Brasília. Do dia 28 do mês que vem, até o dia 3 de dezembro. Vai conhecer mais 26 jovens senadores de outros estados. Ela vai até aprovar projetos e conhecer a estrutura do Poder Legislativo. E tudo isso tem deixado o pai Coruja bem orgulhoso. Então é muito difícil isso, chegar nessa idade e estar com essa carinha de criança, estar com esse comportamento ainda de uma ótima filha. Eu sou muito feliz por isso. Foi nesta escola da rede estadual que a Laura desenvolveu a redação dela. Entre um livro e outro, e com a ajuda das professoras, ela fez a melhor redação do Estado. Ela demonstra interesse, sempre está produzindo textos e a gente vai orientando conforme ela necessita. Acompanhar a Laura é mais uma questão de orientação e de guiá-la do que propriamente levá-la a fazer qualquer coisa, porque ela por si só já produz texto muito bem. Bem, já falamos tanto da Laura, mas temos que saber também qual foi o assunto da redação que vai fazer a estudante virar senadora, não é mesmo? O tema da redação foi esporte, educação e inclusão. E a inspiração da Laura veio lá do Ensino Fundamental, com um colega de turma dela, que era cadeirante. O que me inspirou foi uma experiência que eu tive com um amigo no Fundamental, que nas aulas de educação física ele não tinha a estrutura necessária para participar das aulas, aí ele ficava olhando os colegas participar da aula e ele não podia, porque ele era cadeirante. Parabéns, Laura! E olha que a menina nota 10 na redação quer seguir nos estudos em Exatas. Eu quero cursar Engenharia da Computação, porque eu gosto muito dessa área de mexer em computador, ou programar edição de vídeo, essas coisas, é o que eu quero. A escolha é sua, Laura, mas uma coisa é certa. Você sempre será a aluna nota 10. Alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas desenvolveram jogos que podem ajudar no raciocínio lógico, na educação ambiental e até mesmo na diversão de crianças do ensino fundamental. Tecnologia aliada ao conhecimento. A gente foi vendo que as crianças precisam, tem uma certa dificuldade para aprender, no caso, formas geométricas. Elas tendo uma ferramenta a mais, um jogo, algo voltado para a tecnologia, que as crianças hoje em dia super se interessam, a gente teve essa ideia de misturar essa tecnologia, essa parte de jogos, com isso, com o interesse das crianças. São quatro jogos criados em dois meses. Geometric Dash, que estimula os reflexos, raciocínio lógico e coordenação lotora. Tem o Tá Chovendo Lixo, que ensina sobre a coleta seletiva. Esse aqui, que incentiva a cidadania. É o jogo Sangue Bom. E, claro, tem game também para a diversão. É o Genoveva Flap. Primeiro, os alunos tiveram que fazer pesquisa de campo. Através da pesquisa de campo, eles fizeram pesquisa de mercado, viram como é que o público interage com esses jogos, quais eram as melhores formas, quais melhores cores, qual o melhor tipo de programação. E, através disso, a gente chegou no resultado final, que é justamente o jogo como temos hoje. Os alunos são do curso técnico de programação de jogos digitais do CETAM. Para a diretora, o resultado surpreendeu. Os alunos deram uma resposta muito boa, tá certo? Tivemos também aí uma parceria bem interessante, muito favorável dos instrutores, tá certo? Que os instrutores foram estimulados, foram orientados, capacitados a trabalhar com projetos, tá certo? E, no final do curso, a gente está tendo aí a resposta. E quem pensa que o método de cada jogo é difícil, se engana. O Geometric, por exemplo, é uma corrida e o participante precisa acertar as formas geométricas que aparecem na tela. No jogo do lixo, é preciso acertar o tipo do resíduo com a lixeira específica. Já no caso do sangue bom, o participante precisa recolher as bolsas de sangue e, claro, desviar dos vírus. Ah, e tem também o da Genoveva, que é bem simples. Basta desviar dos raios alienígenas. Além da contribuição social, os alunos sentem muito mais que alívio com o resultado. Robert Ney foi um dos criadores. Para ele, tudo isso já é o início da realização de um sonho. É muito gratificante você ver um projeto sendo realizado, sendo divulgado para a população. Principalmente quando a área de jogos aqui no Manaus precisa muito de uma expansão. Os jogos ainda devem sofrer mais atualizações e serem oferecidos para redes de ensino. O processo seletivo para novas turmas inicia em maio do ano que vem. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.